E no segundo dia da série de entrevistas com os candidatos às eleições presidenciais de 17 de outubro, o convidado de Adelina Brito é Gilson Alves, 40 anos, médico cirurgião de informação. Gilson Alves é um empresário da área das novas tecnologias que pretende ser um presidente forte e autoritário, como faz questão de frisar. Acompanhe a entrevista com este aspirante ao mais alto cargo da nação cabo-verdiana e conheça melhor as suas ideias e propostas para o exercício da chefia do Estado nos próximos cinco anos. Já sabe, a entrevista é às 21 horas logo após este jornal com a jornalista Adelina Cabral.